O que tem nessa pegada é que toda banda copia, mas não fica se ligar Quero pra os caras do alheão, vamos juntos misturar Segura a chave, vamos juntos misturar O que tem nessa pegada é que toda banda copia, mas não fica se ligar As segredas, o que tem nessa pegada é que toda banda copia, mas não fica se ligar E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é o som do meu riff que que você quer ouvir E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é a percuração da soltura que você quer ouvir E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é a base do papé que você quer copiar E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é a percuração da soltura que você quer copiar E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é a base da guitarra que você quer copiar E se você quer aprender, eu vou te ensinar, é a base do papé que você quer copiar Segreda esse, quem tem nessa pegada que toda puta copia, mas fica sem ligar Segreda esse, quem tem nessa pegada que toda puta copia, mas fica sem ligar